Canto ao ná no campo, eu dou tudo quanto entro Não importa quem venha, eu nunca sinto medo Mano, eu limpo e jogo sujo, se a foda o que é correto Estilo anfante é rico, é verdadeiro, número 7 Canto ao ná no campo, eu dou tudo quanto entro Não importa quem venha, eu nunca sinto medo Mano, eu limpo e jogo sujo, se a foda o que é correto Estilo anfante é rico, é verdadeiro, número 7 Para se ingrato tem de sangrar que fique claro E há que eu nunca pare, mesmo que fique tarde Não importa a marca, se é um Benz ou um McLaren Sigo sempre igual, mesmo que o bolso fique claro Que quem é forçado bate e que não haja dúvida alguma Ainda falam mal da mesma gente que lhes mete sempre a cunha Tu nunca foste independente, não tentes enganar a rua Como é que dizes estar sozinho, se nem essa escrita é tua Eu não pedi conselhos, mas nem vou avisá-los Só estou com foco no meu money, não me interessa calá-los Money nunca vou perdê-lo, não importa o que fales O meu objectivo é simples, é deixá-los colados Se alguns ficarem calados, não é nada comigo Estou em Cantona Style em cada quadro assassino Então conta lá e vejo que quanta money não brinco Vou estar à vontade lá à frente o Airways ao meu trigo Cantona no campo, eu dou tudo quanto entro Não importa quem venha, eu nunca sinto medo Mano, eu limpo e jogo sujo, se a foda o que é correto Estilo anfante é rico, é verdadeiro, número 7 Cantona no campo, eu dou tudo quanto entro Não importa quem venha, eu nunca sinto medo Mano, eu limpo e jogo sujo, se a foda o que é correto Estilo anfante é rico, é verdadeiro, número 7 Mano, eu limpo e jogo sujo, se a foda o que é correto Tchau, tchau.